Olá Ariano, sejam bem-vindos. Então, como me pediram muito, estou retornando as previsões e eu vou fazer pelo mês de dezembro. Nós vamos usar o baralho da Maria Padilha, que é um baralho que vocês estão gostando bastante. Todo mundo é amando o baralho da Maria Padilha. E aí eu estarei falando sobre a energia da sua vida no geral. Estarei abrindo uma mesa real para o seu signo de Ares. A princípio, a gente vai comentar sobre o céu do momento, porque a astrologia é muito importante também, tá? Para fazer as análises. A gente está agora com Marte em Rohini e Vênus em Mola, tá? Eu sigo a astrologia vética só para fazer um breve comentário aqui. É um período que ele vai inclinar, né? Que ele vai trazer muita vontade de cuidar da questão estética, tá? E cuidar da questão estética pode favorecer você neste período, tá? Você ser uma pessoa bem vista, uma pessoa elegante, uma pessoa arrumada, uma pessoa que está chamando a atenção para o lado positivo vai ser muito legal para você. Também tem uma tendência aqui, tá? Pela Vênus por si só em Mola, tá? A vocês se conectarem mais nas questões de raízes, tá? Então relacionamentos que têm uma afinidade maior, que a pessoa tem mais a ver com você, que a pessoa tem mais conexão com você. Você tende a valorizar mais nesse período e também algumas aventuras no romance, tá? Principalmente com pessoas do exterior, pessoas que têm a mesma questão de conhecimento parecida com a sua, tá? E é isso que eu queria falar para vocês e também eu acredito que vocês vão querer saber muito de trabalho porque o Rede da Três está na casa 10, tá? Então está bem conectado que essa questão de vocês precisarem, tá? De cuidar muito da questão da aparência, da estética para conseguir parcerias, para ser melhor visto pelo meio social, para ser melhor visto nos relacionamentos, para ser melhor visto as pessoas que você tem por perto, tá? Para você ser beneficiado. Então pergunte-se como você vem cuidando da sua aparência, tá? Gente, quando eu falo a aparência aqui, eu realmente estou falando de uma questão mais dócil, tá? De como você vem tratando as pessoas, como que você vem aparentando que você valoriza as pessoas. Isso também serve para mim. E ao mesmo tempo eu estou falando aqui de uma questão de roupas, como você vem se vestindo, que a roupa que você veste vem passando para o público, tá? Para as pessoas e também do seu trabalho. Porque isso aqui está contando muito neste período, tá? Então a chave, a resolução dos problemas, dos seus medos, tem muito a ver com esse raciocínio, tá? Se eu vir pelo mapa do céu aqui fazendo uma interpretação rápida. Então agora eu vou abrir o jogo. Então, a energia diária. A gente vai fazer para os próximos dias aí do mês de dezembro, tá? Mas, gente, é uma previsão que ela tende a ser muito atemporal. Porque este método que eu vou usar aqui com vocês é passado, presente e futuro, tá? Então, atemporal. Não tem um tempo tão definido em questão de dias, né? Muita gente pergunta de dias, semana, hora e tal. O oráculo, ele não é tão bom para prever isso não, tá? Ele mostra mais a energia mesmo nesse sentido como é que tem com vocês. Então vamos ver, vamos ver a energia diária ali, né? Dezembro. Pronto, sentindo a energia aqui para tirar para vocês. Bom, aqui existe dois casos, tá? Algumas pessoas diárias vão querer saber... Algumas pessoas diárias aqui vão querer saber se elas estão com a sorte a seu favor, tá? Se o universo está conspirando a seu favor. Logo de início saiu uma personalidade feminina, tá? Então, eu diria muito no sentido de vocês estarem inclinando muito para a energia que está falando aqui com vocês. Sabe? É como se vocês estivessem aqui dispostos a ouvir. O oráculo, a princípio, ele não deu um veredito daquilo em específico que você quer saber. Então... Gente, essa fumaça aqui... É do... Meu ar, tá? Então, o oráculo, ele não deu. Agora sim. O oráculo está mostrando que você vai querer saber se você vai superar as dificuldades que estão acontecendo na sua vida. Tá? Se você vai conseguir lidar melhor com as questões financeiras. Que isso também envolve trabalho, tá? Eu vou estar te respondendo aqui. E é o que eu falei, né? Que está no céu também essa energia. Que está no céu essa energia que eu comentei com vocês. Tá. É. Realmente tem essa energia. Tá? Outras pessoas aqui do signo de Jair. Por que eu estou falando de várias pessoas? Porque, gente, o oráculo, ele sempre vai ter um aviso importante para cada pessoa que vem na consulta, tá? Então, sempre vai ter. Porque é geral, mas cada pessoa tem uma forma de interpretar. Então, o oráculo, neste método aqui, ele vai trazer isso, tá? Então, as pessoas estão literalmente contando com eu, né? Expressar para você o que está acontecendo. Para ver se você está com sorte. O que tem no seu caminho. O que tem no seu destino. Eu já quero te avisar que o destino, ele também conta com fatores de livre-arbítrio. O que você vai fazer com aquilo que está no seu caminho, né? Então, é... Só para avisar. Outras pessoas querem saber se elas vão conseguir superar problemas financeiros. Outras pessoas querem saber de dois homens na vida, tá? Em questão de vida amorosa. E outras pessoas querem saber se elas vão conseguir felicidade. Se elas vão conseguir realizações se vinculando com um certo tipo de gente no mundo dos negócios, tá? Então, eu vou falar aqui. Primeiro, tá? O oráculo, ele está mostrando aqui melancolia, amigo e notícias breves, tá? Aqui o oráculo, ele está mostrando para mim que pode ter uma pessoa perto de você que está passando por um período delicado, tá? Pode ser uma pessoa que está longe, distante de você de alguma forma. E que essa pessoa, ela a longo prazo, ela vai conseguir resolver a vida dela, tá? Mesmo que ela esteja passando por um período de dificuldades. Existe alguma possibilidade de viagem no seu caminho ou de você se relacionar com uma pessoa que está longe, de você se relacionar com uma pessoa que está distante de você. Eu falei um pouco de estrangeiro, se eu não falei, eu ia falar, tá? Por conta da Vênus aqui em Mola, que fica um pouco de Sagitário. Então, é um período que ele vai beneficiar romances com pessoas do estrangeiro, com pessoas de longe, com pessoas que ficam viajando, com pessoas que vão te trazer uma grande possibilidade de mudança de pensamento. Então, você tende a conhecer pessoas que têm formas de pensar diferente de você, mas que vão te trazer muito aprendizado, tá? Então, não se feche durante esse período para conhecer pessoas diferentes de você. Porque essas pessoas, elas vão te trazer uma nova visão de vida. Então, elas vão te trazer uma forma diferente de lidar com a vida. Elas vão te trazer bagagem cultural. Elas vão te trazer conhecimento, tá? Então, esteja aberto pra isso. Realmente, eu vejo que alguma pessoa de Ares aqui está passando por uma situação muito delicada com um amigo, né? Que está com problemas. Então, é isso que o Horáculo está mostrando pra mim, tá? Esses problemas também, a questão financeira que alguns alianos estão querendo saber aqui, que eu estou captando energia, tá? Eles vão ser, assim, sanados a partir do momento que você trabalhar o seu equilíbrio emocional, que você buscar ver de cima a sua situação financeira. Então, tem muita gente que aqui eu estou vendo que a pessoa, ela acaba vendo com uma viseira os problemas dela. E ela precisa de olhar pro alto, uma visão externa, assim, uma visão não tão inclinada, não tão focada no problema e sim na solução. Então, é isso que o Horáculo está falando, que é possível você sanar a sua questão financeira equilibrando e tendo valores. Ou seja, o que é importante aqui pra mim é gastar meu dinheiro, tá? O Horáculo realmente está falando pra você passar por cima disso. Que você tem a capacidade, mas que existem muitos vícios emocionais, vícios de dinheiro, sendo gasto de uma forma negativa. Formas que você aprendeu de crenças negativas em relação ao dinheiro, uma certa teimosia. Ou seja, a pessoa sabe que ela não pode gastar o dinheiro com aquilo, ou que aquilo não vale a pena, ou que aquele comportamento é ruim e ela continua fazendo. Então, você vai precisar de um auxílio espiritual, de trabalhar seus valores, de trabalhar a sua elevação e o olhar de externo. E não muito assim no seu problema e se enfocado na solução pra sanar as suas dificuldades financeiras, tá? Bom, uma mulher de Ares aqui, tá? Provavelmente uma mulher solteira. Você pode ter sim, talvez um homem que você tenha mais em mente, mas tem outro homem no seu caminho, tá? O oráculo aqui tá mostrando pra mim, inclusive, ele tá confirmando, de fato, que a sua vida amorosa tem mais de um pretendente pra você aqui no seu caminho, tá? Inclusive, mais de um pretendente, como eu falei, e os dois estão aqui trazendo oportunidades pra você. Inclusive, aquele que não é o que você tá depositando tanta expectativa, tá? Então, isso aqui é pra mulher de Ares especificamente, tá? E se você for um homem e estiver namorando com uma mulher, você vai ter que ficar um pouco ali atento, porque tem outro homem também ali de olho nela, tá, gente? Gente, isso aqui é o que o oráculo tá me mostrando, tá lembrando que isso, pessoas maduras lidam com as informações de uma forma madura. Então, o que eu tô te falando aqui é pra você ficar esperto, pra você ficar atento, tá? Porque realmente tem bastante abertura de caminhos aqui na questão amorosa, né? Então, no brilho, né? A própria mulher é que ela tem muito brilho, mostra muita realização profissional, mostra benefícios vindo no caminho, né? Mostra pessoas de fora trazendo boas energias pra abrir seus caminhos. Então, se você é uma mulher que tá buscando oportunidade na sua vida, é que mostra que uma figura masculina, um homem de negócios, uma pessoa até no mercado de trabalho, pode te auxiliar. Como, gente, o oráculo, ele não dá nome, né? Ah, esse nome é a tal letra. Pode tentar fazer, tá? Você pode colocar várias letras do alfabeto e tentar pegar ali a letra. Mas, como o oráculo, ele não dá nome, endereço e data, você vai precisar de seguir a sua intuição, tá? Então, quando eu falo um homem que pode te ajudar a abrir seus caminhos e conseguir oportunidades, você já pensa nessa pessoa, porque ela vem. É a primeira pessoa que vier na sua mente, entendeu? Aquilo é intuitivo, é a intuição, tá? Esse negócio aqui tá, que tá, hein? Mandando pra vocês também essa purificação. Ok? Então, vamos ver. Ao mesmo tempo, tá? Pra outros alienos, aqui o oráculo, ele tá mostrando... Aqui tem uma energia meio densa, tá? Tem uma energia meio densa. Ó, a questão em casa, tá? É que o oráculo, ele mostra que você pode estar com um distanciamento, você pode ter um distanciamento de alguma pessoa da família, tá? Por conta de falsidade mesmo. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com quem você comunica da sua vida no trabalho, tá? No trabalho e também na questão familiar. O que o oráculo tá mostrando aqui pra você ter um pouco de cuidado, tá? Com essas pessoas, porque futuramente, se você não colocar limite, essa pessoa, ela pode continuar te passando a perna, sendo falso com você. E você pode ter alguma perda nessa parte familiar, tá? Gente, quando eu falo perda, tem a ver com você confiar uma informação pra alguém, essa pessoa não honrar a informação e passar pra outra pessoa, tá? Ter uma barreira entre questões familiares, uma barreira entre pessoas que você pode ou não confiar. Então, essa pessoa que eu trouxe pra sua mente em questão de trabalho, em questão de relacionamento, tá aberto. A energia, ela mostra muita oportunidade. Só que essas pessoas que ficam muito na parte familiar, ou até pessoas que você já teve uma traição no passado, que você já sabe que você não pode confiar, e que ainda tá no seu caminho, não confie mesmo, porque essa pessoa já te provou que ela não é confiável, tá? O oráculo tá mostrando isso aqui muito forte, muito forte. E essas pessoas falsas que vão minar a sua alegria, tá? Que vão minar a sua felicidade. Então, precisa de tomar um certo cuidado. Tá? Precisa de tomar um certo cuidado. Vamos ver na linha do destino. Bom, a linha do destino aqui mostrou o seguinte. A pessoa que está num relacionamento aqui, ela pode ter algum tipo de dificuldade, tá? Pra não se deixar levar pelas tentações de outras pessoas no caminho. E também pra não se deixar levar pelas tentações de sentimentos negativos do passado. Então, vai ser um desafio pra você conseguir firmar um relacionamento, chegar numa conciliação, chegar num match, né? Que a gente fala um encontro realmente positivo com outra pessoa, enquanto você ficar se martirizando e ficando negativo e triste por questões do passado, tá? E igual eu comentei, a questão de amizade é que a amizade pode trazer uma elevação no sentido espiritual, quando você é uma pessoa bondosa com essa amizade. Só que ao mesmo tempo a pessoa tem sofrimento. Então, toma cuidado pra você não se vincular à ideia de relacionamento com essa pessoa negativa, tá? Que está próxima de você, ok? Ou relacionar uma traição que você já teve, de você ter confiado com uma pessoa ou ela não ter te honrado e colocar isso em relacionamento de alguém que você acabou de conhecer ou que é bom pra você e você fingir que não é porque você tem medo de ser traído ou traída de novo, tá? Então, toma cuidado com isso. Aqui eu vou pegar uma sugestão agora de uma... Pode ser uma erva, pode ser um alimento, alguma coisa assim, tá? Que o oráculo ele está recomendando pra você trabalhar no seu cão. White Sage. A salve, ela trabalha muito com purificação, tá? Então, o oráculo, ele está falando salve a branca. White Sage. Se você não encontrar, porque tem salvas que tem outras cores, são salvas diferentes, você vai precisar de trabalhar com a propriedade de purificação da salve, tá? Então, o que o oráculo está falando é que tem muito peso na energia aqui, igual eu falei, de questões do passado, traições, alguns bloqueios de purificação no seu campo, tá? O que o oráculo está recomendando pra você é o banho de salve a branca. A salve, ela também é usada pra quebrar interesses amorosos negativos. Então, no oráculo, principalmente uma mulher de Ares, mostrou essa coisa, né, dos pretendentes. Aí mostrou uma energia que ela é muito favorável e mostrou uma outra pessoa que seria uma pessoa que está no seu caminho, mas que não traz, ela pode te ajudar também a quebrar coisas negativas, bloqueios, infelicidade, esses problemas assim, tá? Então, lembrem-se disso, porque os banhos, eles são muito eficientes, tá? Mas aí você tem que saber como que você vai tomar, porque não adianta tomar um banho uma vez e achar que vai fazer milagre, tá? Como é purificação, dê preferência pra fazer na lua minguante, tá? A lua minguante é uma lua muito boa pra fazer. Geralmente, purificação emocional você vai fazer na segunda, tá? É pra destruir coisas negativas, você vai fazer uma questão de purificação com uma erva bem tensa, tá? Não toma na cabeça, porque salve é agressiva, igual a ruda, não pode colocar na cabeça, tá? Porque a salve, realmente, ela é uma erva muito agressiva, tá? Então, eu recomendaria pra você trabalhar purificação com a salve é branca. Se você tem, quer mais informações sobre a salve, dá um Google aí. Aí, com base no que eu falei, você vai trabalhar com a salve é branca durante este mês de dezembro, tá? Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Leia a descrição aqui, que eu vou colocar algumas informações importantes, tá? Qualquer dúvida, um comentário. E até o próximo mês. E até o próximo mês. E aí E aí